Previsão do Tempo A previsão para esta quarta-feira em todo o estado é de tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. Em Salvador, a temperatura é estável, máxima de 31 e mínima de 24 graus. Você vê imagem da Avenida Manuel Dias da Silva. O tempo permanece nublado. Fernanda Cruz para a TV FIB.